A população de Matutuíne, que está indignada com o processo de reassentamento da comunidade de Mudada. Esta comunidade decidiu devolver as chaves das casas onde foram alocadas pela empresa de cimentos do gongo. Os populares dizem que no local falta quase tudo. Devolva as nossas terras! Devolva as nossas terras! É um grito de socorro que ecoa já 17 anos, mas é uma resposta satisfatória. Por isso, na manhã desta segunda-feira, a decisão foi mesmo devolver as chaves das casas construídas pela empresa de cimentos do gongo, entregues no âmbito do reassentamento destas famílias. Simplesmente chegaram os chineses, usurparam as nossas terras, nos levaram na desgraça, e eles estão a enriquecer, nós na pobreza, nem sítio para capinarmos não temos. As crianças não vão para a escola porque estão a dois quilômetros da escola. Água, não tem luz, aquelas casas estão no meio das águas, é péssimo, cheio de mosquitos é péssimo. Então, nós falamos com eles, não querem nos ouvir, então é por isso que nós decidimos devolver as chaves. Mas não é apenas a devolução das chaves que está em jogo, é que a população decidiu ainda fixar-se neste local, até que tenha uma solução para o seu problema. Também nós vamos dormir aqui porque o consenso entre a comunidade de gongo não está... O processo anda lentamente. E não sei se o governo que está a pensar sobre a população, qual é o tipo de governo que consegue corromper a população dele? Tem que ser um Moçambique próspero, tem que ser um Moçambique digno, mas o nosso governo praticamente não está fazendo o que é real. Munidos de catanas e enxadas, as mais de 100 famílias gritavam e exigiam os seus direitos. Eu exatamente agora não sei a quem pedir porque o presidente sabe, não consegue resolver o nosso problema. Vai sair, vai cessar, sem resolver o nosso problema de gongo. Mas estão a fabricar dinheiro, estão a produzir e nós não estamos a produzir nem para lançar mandioca. Zangados, preocupados e acima de tudo agastados, é assim como se pode caracterizar o sentimento desta população. Está difícil, estávamos ali, boa vida, mas olha, hoje em dia a situação mudou. 17 anos, sem nada. Eu tinha energia na minha casa, mas agora foram me meter no mato. O papai aqui, levaram a terra dele, não tem onde viver, nem a própria casa que nos deram. Eles não deram a casa, não deram absolutamente nada. Ele foi ter que pedir um sítio para começar a fazer uma casa precária lá. Até hoje não está-se a dizer nada. A população da comunidade mudada tem de estar farta das promessas por parte do governo local. O que nós aqui queremos é ir aqui com a resposta positiva. Não queremos chupar dedo aqui hoje. Mas quem é o responsável é o nosso governo. Quando vamos ter com o governo, diz que está a organizar, está a trabalhar. E para acalmar os ânimos, assim como evitar qualquer situação desconfortável, temos aqui uma forte presença da Polícia da República de Moçambique. Mas não só, também temos aqui alguns homens de segurança privada, que obviamente evitam com que estes populares possam invadir este local. A nossa equipa tentou, sem sucesso, ouvir alguém da direção da empresa de cimentos do Congo. Aliás, a pronta intervenção da polícia é que evitou com que os pneus colocados de fronte àquela empresa fossem queimados. Houve espaço para a troca de mimos. Sempre está andando-nos atrás. A gente vai pela vista, vê onde está andando-se atrás a polícia. Não sei o que se passa. Este é um dos momentos em que uma das senhoras aqui até tenta acender o fogo. Devido a esta pressão popular, algumas operações tiveram mesmo de ficar paralisadas. Como podemos ver aqui, há vários caminhões parados. São caminhões que têm a missão de fazer o carregamento do cimento e, posteriormente, fazer a distribuição. Mas o que acontece hoje é que a situação é completamente diferente. Fato confirmado por este caminhonista, que foi acolhido de surpresa com esta situação. Contactada, a administração do distrito de Matutuín prometeu pronunciar-se brevemente. Até a retirada da nossa equipe, os populares permaneciam naquele local.